Amorando, tá certo? Tá, eu acho Ai, 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 ai Você é esquisito Você é estranho demais Não sei nem porque eu deixo a câmera alta Se eu tenho 1,57 Gente, eu tô com essa blusa aqui Provavelmente há 5 vídeos atrás Mas ela é minha blusa favorita E eu gravo vídeo pro canal De duas em duas semanas Máquina de lavar está aí para isso Não é Opa querida, tudo bom? O meu nome é Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço essa minha vinheta asteric, que todo mundo fala. Que eu não sei o que significa exatamente, mas é asteric. E eu vou dar algumas dicas e alguns truques pra vocês que gostam muito da minha edição. E vivem me perguntando aqui nos comentários qual aplicativo eu edito, como eu edito, se eu gravo com câmera, com celular. Então hoje eu vou ensinar todas essas dúvidas aqui de vocês e vou dar algumas dicas pra você que é iniciante ou você que quer melhorar a sua edição, quer fazer uma vinheta nova ou algo do tipo. Antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like porque me ajuda demais. E se inscrever aqui no canal que a gente tá rumo a 20 mil. Gente, tô muito ansiosa pra bater 20 mil. Me ajude aí, por favor. Falta pouquinho, gente. Acho que faltam 200 inscritos. Por favor, me ajude aí. Bom, gente. Chega de enrolação, né? Porque eu falo demais. É verdade. Vamos para o vídeo. Gente, então. Aí vocês vão entrar no link que eu vou deixar aí na descrição e vai baixar o KineMaster de vocês. O meu já baixou, ó. Agora eu vou clicar aqui pra instalar no meu celular. E agora é só esperar um pouquinho. Bom, gente. Agora já baixou o KineMaster, ó. Aqui. E vocês têm que lembrar de baixar o SnapTube também pra poder salvar os vídeos de vocês pra gente fazer a vinheta. Aí, gente. Já baixei os vídeos e agora eu vou entrar aqui no KineMaster e vai aparecer isso aqui. Vocês clicam em permitir. Ignorem os barulhos de fundo. Permitir de novo. E aparecem todos os seus vídeos aqui do lado. Ignorem meus vídeos zoadinhos. Aí tem análise. Se você quiser executar, eu vou fazer mais tarde. Clica aqui nessa bolota, gente, que eu vou circular pra vocês. Essa bola aqui. E vai abrir o seu projeto já. Aí pronto. Você vai clicar aqui em mídia. Nesse negocinho ali que eu acabei de botar uma setinha bem feia, por sinal. E vão em SnapTube Vídeo. Aí você vai clicar no vídeo que a gente baixou, que é aquele da transição colorida. Esse aqui. E aí o vídeo fica assim, ó. Você vai tirar o som. Você vai, no caso, né. Deixa eu explicar direito. Você vai clicar no vídeo. Vira aqui nesse símbolo de volume. E apertar aqui nesse negócio aqui que eu acabei de circular pra vocês. Aí pronto. O vídeo ficou sem som. E agora? O que você vai fazer? Você vai colocar a sua fotinho ali girando, né. E você vai clicar aqui em camada. Mídia. E vai escolher a foto que você quiser. Eu vou escolher uma foto minha aqui, gente. Calma aí. Aí pronto. Você escolheu a sua foto. Ela vai aparecer aqui. Você vai arrastar pra baixo aqui esse negócio. E vai clicar em... Aqui em recorte. Nossa, que seta foi essa? Vai clicar aqui em recorte. Depois que você clicou em recorte, você ativa essa opção aqui de máscara. E vai aparecer essa forma redonda. Aí você vai fazendo com que o desenho fique redondo. Você vai estreitando, sabe? E aí ele fica assim, ó. Redondinho. Depois que você estreitar tudo. Aí você ajeita a foto do jeito que você quiser e tal. E pronto. A foto ficou assim. Agora você vai clicar nesse certinho aqui. Gente, ignora as minhas setas que estão horríveis nesses vídeos. Você vai clicar aqui embaixo na foto. E aí você vai aumentar. Tem como... Você aumenta aqui. Pra ficar com aquela bordinha que eu acho que a minha tem também. Só você clicar aqui nesses três pontinhos aqui do canto. E clicar em duplicar. Aí vão ter duas aqui embaixo, tá vendo? Tem duas. Aqui embaixo tem duas. O que você vai fazer? Você vai vir na segunda e vai aumentar um pouquinho. Mas bem pouquinho mesmo. Clica na segunda e você já vai aparecer ela ali atrás. Você aumenta. E aqui, arrastando pra baixo aqui nesse canto direito. Tem uma opção que é a reculação de cor. Você vai nela e coloca esses... Vai colocando esses efeitos pra ficar bem clara a foto. Pra ficar bem branca mesmo. Aí tem preto, ó. Tá vendo? Tem várias opções pra vocês colocarem do jeito que vocês quiserem. Foi assim que a minha ficou essa bordinha, né? E agora é só... E agora tá pronto, gente. Mas pra ela ficar se mexendo, você vai clicar na primeira foto aqui embaixo. E vai clicar em expressão. Aí tem várias opções. Piscar devagar. Tremeluzir. Pulso. Instabilidade. Essas coisas assim. Eu acho que a minha é flutuante. Tem flutuante, deslizante, esborrachado, chuva. Aí eu vou clicar aqui na flutuante. Que eu acho que é a minha. É, vou clicar na flutuante. Você faz isso na primeira. Vai na segunda ali de baixo. Expressão de novo. E clica em flutuante. E pronto, gente. A foto ficou assim, ó. E aí, pra você escrever o seu nome, você vai clicar aqui em camada. Depois em texto. Digita o nome do seu canal. Meu é Rafa Silva TV. Aumenta um pouquinho aqui do lado. Ou diminui, você que sabe. Aí tem essa opção aqui, gente. Que é AA. Tá vendo? Aqui tem as fontes do KineMaster. Você pode escolher que fonte você quiser. Tem várias fontes aqui pra você usar. Tem a opção também de você adicionar mais fontes aqui. Tipo nessa lojinha do KineMaster. Você clica aqui. Concordo e continuo. E aqui tem várias outras fontes. Eu acho que a da minha vinheta. Eu não vou achar agora exatamente ela. Mas eu também adicionei. Eu achei a fonte da minha vinheta. Tá aqui em display, olha. Aqui nessa opção aqui, display. E ela se chama Luna. Essa vinheta aqui, ó. Essa fonte aqui, quer dizer, Luna. Aí eu clico nela. E tem essa opção aqui do lado chamada transferir. Você transfere e pronto. Já vai estar instalado. Você fecha e vai aparecer aqui as fontes que você baixou. Você pode baixar várias e ir testando. Você escolhe qual você quer. E pronto, gente. É isso. Aí você pode botar aproximar a animação aqui. E aí tem várias opções. Desvanecer, que ela aparece assim. Tem uma opção também muito legal que eu gosto. É letra a letra. E ele vai tipo digitando o nome do seu canal. É muito legal. E é isso, gente. Tem a opção também aqui embaixo de você mudar a sombra. Pode botar a sombra roxa. Pode botar a sombra rosa. Pode botar a sombra preta, azul. Branca. Qual você quiser. Gente, quase que eu tava me esquecendo. Pra botar as estrelinhas, você vai clicar aqui em camada. Mídia. SnapTube Vídeo. E vai clicar aqui nas estrelinhas do green screen que a gente tinha separado. Aí ele vai aparecer assim, ó, gente. Você aumenta a tela inteira pra ficar assim. E no canto direito você vai abaixando. E vai nessa opção aqui, ó. Chroma Key. Clica nele e ativa. E pronto, gente. Já vai aparecer aqui. Gente, o meu não apareceu porque o meu celular que é bugado mesmo. Mas o de vocês vai aparecer. Eu acho. Vocês baixam o KineMaster que eu deixei na descrição. Baixem os vídeos. Sigam todos os passos. Qualquer coisa vocês voltam 300 vezes pra poder fazer a vinheta. E quem fizer, quiser postar no Instagram e marcar pra poder estar repostando. Pode me marcar. Então se você não entendeu, volta o vídeo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milhões de vezes. Até que você entenda. Porque eu sou assim, gente. Sou uma lesada pra fazer as coisas. E é muito importante que vocês tenham esse KineMaster que eu vou deixar na descrição. Porque ele tem camada de vídeo. E o principal dessa vinheta, gente, é a camada de vídeo. Gente, agora eu vou ensinar pra vocês os truques. Bom, como eu já falei, eu edito meus vídeos pelo KineMaster. Mas às vezes eu gravo com a minha câmera, como eu tô gravando agora. Porque o meu celular, gente, é o Samsung J5. Como vocês sabem, ele é bastante antigo. Então a câmera não é muito boa. E eu não tenho muita memória. Porque eu tenho só 16GB. Então eu gravo com a minha câmera, que é uma Canon T5. Pra vocês que queiram saber. E edito pelo meu computador, que também é bem velhinho. É um notebook Windows. Acertou. Muito bom. Uma lesada pra fazer as coisas. Um notebook da Samsung, mas eu não sei qual é, gente. Só sei que ele é... Não sei também, nada. Aí eu baixei a Movie Maker por ele. E aí eu faço os cortes do vídeo por lá. E às vezes eu uso o Wonder Chef Filmora, de computador. Eu às vezes uso ele, mas é só pra cortar os vídeos. E depois eu mando pro meu celular pra eu botar os efeitos. Isso dá trabalho? Muito trabalho. E se você não for gravar com câmera nem nada, eu vou ensinar pra vocês agora como eu faço no meu celular. Eu gravo vídeo no celular, jogo no KineMaster. E os truquezinhos que eu uso é fazer uma edição asterique. Eu coloco músicas sem direitos autorais. Que isso é muito importante também. Eu coloco umas musiquinhas de fundo, tipo essa. Dança do Funk é som da asterique. Sei lá, gente. Eu coloco essas musiquinhas assim, bem vibes, sabe? E elas não têm direitos autorais. Então isso é ótimo. Vou deixar algumas outras musiquinhas como essa que você viu, bem vibes, aqui na descrição. Então, gente, olha a descrição, pelo amor de Deus. Que vai estar tudo lá. Tá gravando? O que eu tô falando aqui é meia hora. Ah, e vocês também me perguntam demais como eu faço essa telinha colorida que eu vou botar agora. Gente, isso é um vídeo que eu baixei do YouTube. Só que eu coloco numa forma acelerada porque eu acho que é muito devagar. Então, tipo, fica... Ah, eu gosto quando faz... Sabe? Rápido. Que viagem é essa, véi? Então, é só você baixar com o SnapTube. E depois no KineMaster eu só aumento a velocidade. Tem uma opção de que eu acho que é controle de velocidade. Alguma coisa assim. Eu coloco em 1.5 às vezes. E aí fica bem rapidinho. Eu gosto desse jeito. Eu vou deixar o link desse vídeo aí da tradução colorida aqui na descrição também. Então vai na descrição de novo, meu amor. Gente, foram essas as diquinhas que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês quiserem outra diquinha. Se vocês quiserem um vídeo só sobre como eu edito meus vídeos. Um vídeo explicadinho, né? Passo a passo. A moda. Eu posso trazer aqui pro canal também. Só me digam se vocês gostam desses vídeos assim. Dicas de YouTubers. Essas coisas assim. Que eu já fiz uma série dessas. Ensinando como eu fazer miniaturas. Se vocês quiserem eu posso fazer umas coisas atualizadas também. É isso. Um beijão. Me segue no Insta. E até o próximo vídeo. Tchau. Queria garota. Não vai deixar o like, não? Gente, me perdoa de verdade. Agora eu fui ver o vídeo. Minha unha tá horrível assim, gente. Eu vou tirar isso, pelo amor de Deus.